Olha o que diz o Salmo 40 de Isaías, que isso é um salmo, é um cântico bonito, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eles vão terminar a corrida com respiração normal, felizes, porque eles estão conseguindo fazer coisas que na maioria não conseguem fazer. Você precisa de experiências com Deus. Peça que Ele vai dar para você. Veja esse testemunho. Você não podia fazer? É o meu braço que eu não aguentava. Não levantava? Levanta ele agora, José. Dá massagem? E agora, José? Está muito, muito bom. Muito bom? Muito bom. Você podia dobrar ou não? Não, quase nada. Então, dobra tudo agora, em nome de Jesus. Outra aqui dobrando também, aí, bem. Oh, glória a Deus. Agora eu quero orar com você, Pai. Nós tomamos posse dessa promessa. Deus, tudo que diz aqui, diz respeito à minha pessoa. E eu quero que o Senhor me use. E a essa pessoa que acabou de ler esse versículo, tem uns que já conheciam, outros não. Agora, Pai, eles vão conhecer, é a Tua bênção agora. Com o ministro da palavra de Deus, eu expulso todo o mal da sua vida. O mal sai, em nome de Jesus, e você diz, amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti